Música Fala com a gente, que eu sou a Nath E eu sou a Isa E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre mais um casal do We Got Married E dessa vez Solar e Eric Nam Um dos mais pedidos de vocês, já que a gente cobre todos os casais do We Got Married Gente, pra quem não sabe, a Solar é a main vocal, visual e líder, né? Perfeito, né? Do Mamamoo E ultimate desse K-pop todo Sim E o Eric Nam é um vocalista solo de 31 anos Que também faz muito sucesso aí no K-pop Ele é coreano-americano e ele é maravilhoso Ele ia dar uma passadinha aqui no Brasil, mas o Corona freou Mas hoje a gente vai destrinchar um pouco do relacionamento dos dois Que a gente viu na telinha de We Got Married E fica aí, porque é muito lindo esse vídeo Se você não sabe o que é We Got Married O We Got Married é um reality show que junta duas celebridades Pra elas viverem como se elas estivessem casadas Sim E a cada semana tem várias tarefas que elas precisam cumprir A temporada da Solar e do Eric Nam foi em 2016 E ela teve muito sucesso E fizeram muitas pessoas shipparem o casal Mas também teve muito hate, né gente? Porque eu acho que é a pior coisa do We Got Married A gente é sempre entretido numa temporada com duas pessoas Que realmente se importam uma com a outra Que são muito amiguinhas, que são muito queridas uma com a outra Mas ao mesmo tempo tem essa contrapartida dessa toxicidade Da qual é que a Idols não pode se envolver romanticamente com ninguém Mesmo eles tendo 30 anos, tipo os dois Não faz sentido nenhum Ela tem 29 e ele tem 31 Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum É tipo, mas tudo bem Bom, e quem conhece a Solar sabe que ela é uma pessoa muito tímida Ela é uma mulher que tem muita dificuldade pra expressar os sentimentos dela Então eu acho que uma das coisas mais bonitas dessa temporada Era ver, tipo, o desenrolar dos episódios Ver como ela ia ficando mais confortável ao lado do Eric Nam Como ela ia, tipo, se soltando mais a cada episódio E ele é um menino, assim Ele não é a pessoa mais extrovertida do mundo Mas ele é bem mais fora do caso do Cassiolar Então ver como que ele puxava ela episódio por episódio Um pouquinho mais fora daquela casca dela De menina muito, muito tímida e reservada Era uma coisa muito gostosa de ver, sabe? Exatamente E até você tá falando disso, que ele sempre puxava ela E ele sempre puxava, só que sempre respeitando muito ela Tipo assim, ele sempre puxava ela pra fora da caixa Mas sem ser invasivo Então ele super respeitava o espaço dela O momento dela E a gente percebe muito isso Na primeira vez que eles saíram num encontro Que eles estavam andando de hoverboard E a Solar, ela tava com um pouco de medo Ela tava com muito medo E ele sempre tentando ajudar ela Só que sem encostar nela Em momento algum ele, tipo, encostava Ele tava só, tipo... Aquele meme, encosta nela E eu tô com ela Mas não passa nela E aí, no final, tipo, ele acaba dando as mãos pra ele Tipo, foi ela que, tipo, tomou mais a iniciativa Tipo, ele, ah, tá boa Tipo, eu achei super respeitoso Tipo, deve respeitar totalmente o espaço Ele é um cavaleiro de Enderman total, sabe? E ele mostrava esse episódio por episódio E ela via, eu acho que isso que era bonito Essa construção de, tipo, todo dia ela dava um pouquinho mais dela pra ele Porque ele merecia, sabe? Exatamente Um outro momento muito memorável foi quando as meninas do Mamamu Elas participaram dessa temporada Elas fizeram uma pontinha ali, como sempre acontece Os grupos participam Eu achava muito bonitinho que elas tinham que chamar o vídeo de cunhado E aí, cunhado? E aí, cunhado? Era muito assim E ele fala que elas chamam ele assim até hoje, quando ele se vê É muito bonito Maravilhoso, gente Grupo de amizade perfeito E, tipo, elas chegaram e falaram que elas estavam realmente ali pra ajudar a Solar Falaram exatamente que ela é uma mulher que não consegue expressar muito o que ela sente Então elas estavam ali pra ajudar Parecia realmente que a Solar tava apresentando o interesse dela, o crush, pras amigas Elas só falaram até que era tão legal ver isso Porque, tipo, elas nunca imaginavam a Solar namorando ninguém E elas realmente estavam se sentindo como se a Solar estivesse apresentando um namorado de fato E pra uma menina muito tímida, as amigas verem isso é muito interessante Tipo, assim, eu acho que eu vou me sentir assim quando eu ver minhas amigas um pouco mais tímidas Me apresentando namorada, eu vou ficar, meu Deus, meu Deus E durante a temporada a gente teve momentos muito característicos mesmo Que realmente ficaram marcados na temporada Como, por exemplo, a vez que eles fizeram uma apresentação super descontraída um com o outro Que foi, tipo, maravilhoso Eu amo esse vídeo Esse vídeo é muito bom E o outro é o jogo do Pepero, só que não foi com o Pepero, foi com o Melão Que também ficou muito famoso Gente, o triste de tudo é que a gente sabe que, tipo assim, chegando ao final de todas as temporadas de We Got Murdered Eles têm aqueles, como se fosse um reunion episode, né? Que eles revêm os momentos que eles passaram durante a temporada Eles às vezes escrevem cartas uns pros outros E é sempre um momento de muita choradeira Porque a gente sempre fala que esse reality show remete muito a um Big Brother, assim Você fica confinado com a pessoa durante um tempo Gravando Sempre com ela, às vezes você vê aquela pessoa durante aquelas filmagens Mais do que suas famílias, do que seus amigos, seus bandmates Então é um momento de uma ruptura muito grande Porque você sabe, apesar de você nutrir um carinho todo naquela pessoa A partir do momento que as gravações acabaram, vocês vão se ver menos Sim Então ver o tanto que eles choraram, assim O tanto que ele falou que ela é especial na vida dele E ela falou que ele é especial na vida dela Que ela nunca ia esquecer aquela experiência Que ela realmente se sentiu amada, querida, protegida por alguém Foi o auge da temporada Sim, eu também acho E ele escrevendo a carta pra ela Ele falando que ali eles não iam se separar Ali não era o fim do relacionamento deles Que ele ia estar sempre lá torcendo por ela E que ele agradecendo ela por ser uma mulher, tipo A esposa perfeita E ser uma grande amiga, sabe? Sim Você vê que realmente a troca que eles tiveram durante a temporada Foi genuína, foi muito verdadeira Foi, sabe, eu acho que a cada... Eu amava ver os dois, assim Era bobeira, assim Vendo eles deitados na cama, brincando com o outro Um fazendo massagem no outro, sabe? Era um negócio tão besta Que você ficava, tipo, gente Realmente é uma rotina de um casal mesmo De um jovem casal mesmo, assim Realmente Eu acho muito gostoso, assim Eles iam comprar roupa juntos Era sempre, assim, tão gostoso de ver a interação deles E eu acho que isso tudo só culminou Nesse final de temporada, assim Marcante mesmo Que você via muita verdade ali Sim O que eu acho mais lindo desse programa É que como se tratavam de pessoas tímidas A gente via claramente o ponto A ao B Como eles começaram sendo até um pouco desconfortáveis Com a experiência Pra irem, assim Como pessoas que estavam... Como se fosse um casal que estão juntos há 15 anos É Mas como tudo não são flores, né, gente A gente teve o final da temporada Só que a temporada também veio, como todas as outras Cheia de críticas por fandoms e pessoas tóxicas, né? É, gente Pois é, infelizmente E isso dura até hoje Já fala os quatro anos Já fala os quatro anos O Eric fez uma entrevista recentemente Que ele foi perguntado Por que que ele não fala mais Tipo, se ele não fala de Mamamoo Ele não fala da Solar E ele fala exatamente que, tipo Ele não quer falar Porque ele recebeu... E respeita ela É, porque eles receberam muito hate E recebem até hoje por causa disso Então ele se sente desconfortável falando disso Porque sabe que vai fazer bem mal pra ele e pra ela E não é porque ele não gosta dela Não é porque ele não se importa com ela Ele fala Gente, eu vejo as minhas mamas Até hoje a gente tem uma troca incrível Elas me chamam de cunhada, inclusive Eu adoro a Solar Eu adoro Ela achou uma pessoa fantástica Só que não tem muito como eu explorar esse relacionamento Porque não... Essa coisa... Porque o povo não deixa Exato Ele falou até que eles se encontraram num evento Que eles tiveram que foi, tipo, desconfortável É, olha que horrível Porque eles não podiam, tipo Chegar perto um do outro Se realmente, tipo, interagir Sim Por medo Explorar essa relação Não é, tipo, namorar, né É, tipo, ser amigos Não dá Não dá, é impossível Porque os haters não deixam E é muito triste ver uma relação Que, tipo, era muito bonita Os dois claramente se importam muito um com o outro Teve uma troca genuína E eles não podem fazer nada a respeito Porque, gente Eu acho que a pior coisa que pode existir no mundo É você ser impedido de, tipo Ter uma troca verdadeira com outra pessoa Por causa de terceiros que não tem nada a ver com aquilo Sim E isso é muito triste, sabe Ser, tipo, assim Literalmente ter vivido seis meses ali com uma pessoa Uma experiência única, incrível pra caramba Só que agora vocês têm que fingir que vocês nem se conhecem Porque os fãs não vão se agradar Eu sou muito Não faz sentido nenhum pra mim Isso nunca vai fazer sentido na minha cabeça Na minha também não Gente, é muito triste Mas, assim, eu acho que a gente tem que olhar a temporada pelo que ela foi E ela foi uma temporada maravilhosa Foi icônica Com troca E muito carinho E, cara, vai assistir esses vídeos no YouTube Que vocês vão se apaixonar Porque não tem como Era um casal facilmente tipável Muito querido um com o outro E que... Que você via muito a verdade ali na relação E aí eu só peço, assim Eu só fico torcendo pra que quando eles forem um pouco mais velhos E a carreira deles dê uma desafrouxada com essa coisa de fandom Que eles possam voltar a se reaproximar, sabe? Sim Porque a pior coisa que tem, igual eu falei É não poder trocar com alguém que você gosta Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um We Got Married pra vocês Muito momento fofo Muito momento maravilhoso E dá like nesse vídeo Se inscreve Se inscreve no canal Fala em quantos casais vocês querem ver sobre o We Got Married Ou outros que vocês queiram que a gente explore aqui no canal E é isso A gente ama falar dessas interações da vida, gente Então é isso, gente A gente ama muito vocês Sim Um beijo Anião